Faltar de aviso não fui, coração não quis ouvir Você tava amando português, eu não dei valor a ti Sempre magoei e tu perdoou, passava o pano nas minhas vaciladas De novo eu errei, tu continuou, fazendo de tudo porque não vale nada Igual a você não existe ninguém, mesmo eu errando ainda me amava Eu demorei a entender, oh meu bem, tá com você é melhor que tá na farra E ninguém me ama como tu me ama Em falta de aviso não fui, coração não quis ouvir Você tava amando português, eu não dei valor a ti Sempre magoei e tu perdoou, passava a mão nas minhas vaciladas De novo eu errei, tu continuou, fazendo de tudo porque não vale nada Igual a você não existe ninguém, mesmo eu errando ainda me amava Eu demorei a entender, oh meu bem, tá com você é melhor que tá na farra Ninguém me ama como tu me ama Você vai um dia, vamos aqui Cuenta coração